Quando você precisar Quando você precisar Encontrar o caminho Onde quer que esteja Jesus pode encontrar Quando teus sonhos mais lidos Te abandonarem Quando teus dias de sol Quiserem se fechar Quando a lua e as estrelas Não mais te encantarem Pense bem, meu irmão Abra o seu coração Pra Jesus te encontrar Se o desamor e a fraqueza Tocar em você Jesus tem a força do amor Pra te oferecer Histórias não vão te ajudar Mentiras vão te revoltar Só Deus tem amor de verdade Pra te libertar Confie em Jesus Que ele sobe o caminho Confie em Jesus Que ele é a vida Ele é a luz e o amor Confie em Jesus Que ele sobe ser amigo Ele chora contigo Te mostra contigo Te mostra o abrigo Te mostra o abrigo Te livra da dor Confie em Jesus 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 Quando teus sonhos mais lindos te abandonarem Quando teus dias de sol quiserem se fechar Quando a lua e as estrelas não mais te encantarem Pense bem meu irmão, abra o seu coração Pra Jesus te encontrar Se o desamor e a fraqueza tocar em você Jesus tem a força do amor pra te oferecer Histórias não vão te ajudar Mentiras vão te revoltar Só Deus tem o amor de verdade pra te libertar Confia em Jesus, que Ele sobe o caminho Confia em Jesus, que Ele é a vida, Ele é a luz e o amor Confia em Jesus, que Ele sobe ser amigo Ele chora contigo, te mostra o amigo, te livra da dor Confia em Jesus, que Ele sobe o caminho Confia em Jesus, que Ele é a vida, Ele é a luz e o amor Confia em Jesus, que Ele sobe ser amigo Ele chora contigo, te mostra o abrigo, te livra da dor A tua vida, Ele sobe o amor de Deus, que Ele é a luz e o amor A tua vida, Ele é a luz e o amor de verdade A tua vida, Ele é a luz e o amor de verdade Legenda Adriana Zanotto